Ah! 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 Voltei, Carol! Carol, fala aí, barulhinhos! Rodada hoje pode ser chamada rodada MMA? Porque tá todo mundo alteradinho, né? Essa semana aí, as pessoas se controlaram, saíram na mão, as pessoas invadiram o vestiário, tá tudo errado, beleza? Mas vamos falar primeiro o que aconteceu hoje, agora, nesse momento. Anderson Varejão foi para o Flamengo. Ex-NBA foi para o NBB. Parabéns, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro, vai ser louco. Vou dizer que agora o Flamengo e o Franca são meio que quase que obrigados, por elenco, sei que isso não quer dizer nada, mas por elenco, por holster, a chegarem nas finais. Vou deixar aí a bolinha, depois vocês enchem o meu saco. Beleza? Ok. Vamos falar agora. Eu acho ótimo isso, porque a thumb vai ser o quê, Carol? Tretas! É ótimo, entendeu? Vamos falar que o Orlando ganhou do Minnesota e esse jogo saiu treta. Saiu treta entre o Bellica e o Aaron, que eu não sei que caralho aconteceu. Eu não vi o jogo. O Orlando ganhou. É, Shawn, yes! Mano, Carol, o cara saiu na muqueta assim, ó. Aqui, ó. É que o Bellica deu um... Fez assim, ó. Mas ia pegar, ia pegar na fuça dele. As pessoas estão muito loucas. Os dois foram injetados fora. Com certeza de que suspensos. Não sei como é que é a regra lá, mas, tipo, tenso. O Atlanta ganhou do Spurs. Vai, Atlanta! New York Knicks ganhou do Brooklyn Nets. Já ganhou várias vezes do Brooklyn Nets. Com o Porzingis fazendo 26 pontos. E o Oklahoma ganhou do Sacramento. Tá vendo? É só não falar do Oklahoma que ganha, né? Impressionante. Falei agora. Vamos ver os próximos jogos, pelo amor de Deus! Quarteto aí fantástico. Vamos jogar essa porra aí. Toronto e Filadélfia. Finalmente, o Filadélfia ganhou 117 a 111. Com o Embiid, pra variar, destruindo a porra toda. 34 pontos, 11 rebotes. Com o TJ... TJ McConnell com 18 pontos. E o JJ Reddick com 15 pontos. Filadélfia tava ganhando de 21 pontos. A vantagem caiu pra 1 ponto. Eu não sei o que acontece com o Filadélfia. Porque eles quase perderam, de novo. Eles tinham uma vantagem parecida contra o Boston e Londres. Perderam essa vantagem. Perderam o jogo. E no último jogo contra o Toronto, também eles estavam ganhando, assim, de 20 passapontos. E tomaram a virada. Só que dessa vez, graças a Deus, Embiid resolveu geral pra todo mundo e ganhou o jogo. Mas assim, cara, vocês precisam melhorar aí. Tipo, não adianta abrir 20 pontos e depois ficar tomando sexta. A torta é direito, beleza? O Toronto teve a volta do Larry, que se machucou, que ele caiu de costas pra caralho. Machucou, sendo horrível, né? Mostramos aqui. Machucou mal pra caralho e ainda foi expulso porque tretou com o Simmons. Também tretas. Vamos... O que que tá acontecendo? Beleza. E o Van Vliet machucou o joelho, saiu de quadra, não voltou pro jogo. Mas acho que tá tudo bem. Bucks e Washington. Bucks levou 104 a 95 com Yanis Atetokounmpo, jogando para um... 27 pontos e 20 rebotes. 20 rebotes, Carolina, é muito rebote. Segunda vitória em 10 dias do Bucks no Washington. Eles jogaram no começo do mês, agora de janeiro, e ganharam do Washington de novo. E aquele negócio, né? O Washington precisa aprender a controlar e a defender o Yanis Atetokounmpo, né? Porque tipo, senão fica difícil. Não só ele jogou bem, como o Eric Bledson com 23 pontos e o Chris Middleton com 19 pontos. Foi um jogo acirrado até o quarto quarto. Aí o quarto quarto, o Janis falou naim. Como é que fala naim em grego? Saberia. Não sei, porque a gente sabe, às vezes é umas coisas que você sabe, entendeu? Se você sabe, deixa aqui embaixo o que quer dizer não. O vocabulário fonético de não em grego, por favor. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Mais uma vitória do Golden State. 118 a 108. Tá feliz, Carol? Tô. A gente é modinha? A gente não sei. A galera fica... Cara, eu já falei que vocês precisam se decidir. Porque toda hora as pessoas ficam confusas. Vocês são modinhas. Vocês estão falando do Golden State. Eu não falo do Golden State. Vocês não falam do Golden State. Só falam do Cleveland. Só falam do Cleveland. Só falam do Cleveland. Só falam do Toronto. Gente, estamos falando de todo mundo. Tem muito time, cara. Calma nesse coração, pessoal. Kevin Durant com 32 pontos. Stephen Curry. Stephen? Stephen Curry? Senior Curry com 23 pontos. E Clay Thompson com 17 pontos. Gente, é assim. Cleveland fez as pessoas sonharem, né? Até o terceiro quarto. A gente sabe que a partir do terceiro quarto, não dá. O Golden State tem banco. Tem profundidade de banco. O técnico olha e fala. Olha só quantas pessoas que eu posso colocar. Entrem todos. E o banco vai lá e resolve. E tipo, né? Não fode a porra toda. O Cleveland tem uma dificuldade. Porque o cara olha pro banco e fala. Não. Fiquem aí, gente. Se matem, enquadrem. Entendeu? Então assim, o Lebron James chega até certo ponto. A Zaya que jogou bem. A Zaya voltou bonitinho. Então é complicado pro Cleveland, entendeu? Então tipo, não sei se rolaria aí uma contratação. Alguma troca. Chegar, né? Alguém pra dar uma ajuda. Seria interessante. Porque eu tô... Não é isso que a gente tá vendo agora. Não tô vendo a perspectiva aí de uma final. Hoje. Mas, né? Dois meses atrás o Cleveland já tava jogando muito melhor. Não sei o quê. Então a gente não sabe como vai estar em abril. Tá? Beleza. Mas tô falando de hoje. Today. Beleza? Mais uma vitória pro Golden State. Vamos! Houston e Los Angeles Clippers. Era um jogo... No sentido. A volta do CP3. Beleza. Foi tudo de bom. Não sei o quê. Não é não. Jogo apertadinho. Se esse daqui, se esse de lá. A vantagem indo pra um lado, indo pro outro. O Lou Williams jogou super bem. Com 31 pontos. O Blake Griffin, o próprio. 29 pontos e 10 rebotes. O Milos, né? Todos it. 12 pontos e 6 assistências. Só que aí... Aí aconteceu o rolê louco. Porque deu uma confusão generalizada ali dentro. O CP3 fez uma falta no Griffin. Que a juizada apitou. Ele ficou puto. Foi reclamar com o juiz. Nesse meio tempo o Griffin tava falando com o técnico. Com o Mike D'Antoni. E xingou o Mike D'Antoni. O Mike D'Antoni foi pra cima dele. Aí o CP3 voltou. Falou. Que porra é essa? Já começou a confusão generalizada. Ok. Falta técnica. Falta técnica. Beleza. Volta. O Ariza começa a falar com o banco. O adversário. Aí vem o Griffin. Aí os dois começam a tretar. E aí tipo... Os dois são expulsos. Ok. Termina o jogo. Beleza. Daqui a pouco o Twitter pegando fogo. Mano! Invadiram! Invadiram o vestiário! Aí eu falei. Caralho, mano. Cadê? Cadê a imagem? Cadê a imagem, Carolina? Desesperada. Aí cadê? Isso aqui. Quatro horas da manhã. Porque eu acordei pra fazer meu xixi. Tava de olho também no Twitter. Aí começou o DPC no Twitter. Desesperada. É o maior que tá acontecendo. E invadiram o James Harden com o CP3. Porque o CP3, como ele já jogou no Clippers, ele conhece o Staples Center. E conhece, tipo, as entradas entre um vestiário pro outro. Porque um vestiário fica aqui. Mas tem uma entrada que só quem joga lá sabe. Mano! O cara passou pela entrada e falou. Vamos lá, batemos cara, entendeu? Foi o Ariza, o James Harden, o CP3 bater assim ó. Pra ir pra porrada, Carolina. Mas será que foi pra ir pra porrada? Não sei. Porque aí é coisa de americano, né? Porque aí fica só falando. Porque os repórteres estavam assim. Invadiram. Aí foram chamados. Seguranças foram chamadas. Não sei o quê. Aí o McDonnell falou. Não, meu time tá inteiro aqui no vestiário. Não tem porquê. Só que aí agora, parece que não foi nada disso que aconteceu. Rolou uma treta. De vez em que ninguém invadiu, vestiário nenhum. Parece que o James Harden tava segurando a Ariza. Tava todo mundo. Porque a Ariza queria lá bater no Griffin. Porque falou fuck you e não sei o quê. Eu acho que deveria todo mundo o quê? Se bater. Abrir a live do Instagram e sair na foto. Cadê? Dessa hora eu falo, cadê a pessoa pra filmar essa merda? Então ficamos aí. Mas a NBA está investigando. Cabeças irão rolar. Porque saiu tretinhas. Saiu tretinhas. Mano, o que leva a pessoa bater no vestiário do outro? Você tem que estar muito alterado. Eu acho que vão pegar alguns jogos de... Como é que chama isso? Suspensão. Suspensão. Eu ia falar expulsão. New Orleans Pelicans e Boston Celtics. Jogo que foi pra prorrogação. Pelicans ganhou de 116 a 113. Com Anthony Davis. 45 pontos e 16 rebotes. Ele já tinha feito 40 passapontos no outro jogo. Ele entrou ali num recorde. Pra variar aqueles recordes americanos. De dois jogos acima de 40 pontos. Não sei quem mais está nesse recorde. De Marcos Cousins com 19 pontos e 15 rebotes. E Drew Holiday 23 pontos. Eu fico imaginando a pessoa assistindo esse rodado. Ele entrou num recorde. Sei lá o quê. Que eu nem procurei direito. Quer dizer... Eu não passo informação, entendeu? Tipo... Eu tô falando qualquer merda. Não, mas tem mais informação aqui. É o Google, né? É o Google. Tipo... Uma pessoa muito louca aqui falando. Não, ele entrou em algum recorde aí que eu sei que eu li em algum lugar. Sério. Credibilidade? Não, Gabi. A gente vai superar essa fase. Fala pro Chazeiro se você vai melhorar. Essa fase vai melhorar. Promete? Prometo. Essa fase vai durar ainda mais uns dois meses. Mas vai ter tudo certo. Bruno, volta. E foi o que o Kyrie Irving falou no pós-jogo. E eu vou resumir esse jogo aqui pra vocês com a frase dele. Não dá pra gente recuperar todos os jogos, né? Porque todos os jogos o Boston tá sempre perdendo e tá sempre recuperando e ganhando. Vai ter jogo que não dá, né, gente? Então, vocês precisam melhorar. Foi o que o Kyrie Irving falou. Ainda eles conseguiram levar pro overtime, mas tomaram 12 a 9 no placar. Perderam, né, gente? Perderam em casa. Esse ano, acho que é a primeira vez que eles perdem em casa. Esse ano. Estamos nos dias 17. Você acha? Não, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Corta pros comentários. Ah, Gabi não sabe nada. E é isso. Acabou mais uma rodada. Primeiro, obrigado pelo carinho que vocês deram para com a minha pessoa. Melhoras, né? E da minha gripe eu já estou melhor, né? Dá pra ver. Visualmente. E amanhã a Carol vai fazer um exame. Então, vamos todo mundo falar pra Carol nos comentários. Bom exame, Carol! Bom exame! Vai dar tudo certo! Força! Hashtag Dorme Carol. Hashtag Bons Exames Carol. Hashtag Dormonide Carol. E aí vai ser louco. Então mande seu recadinho pra Carol que ela precisa se sentir especial. Eu já me sinto especial. Não, mas os jovens querem. Eu sei que eles querem. Eles não querem. Eles querem. Eu não quero. Eles não querem ser bebê. Por que que você quer me zoar? Não quero te zoar! Eu tô falando pra você no exame! Você só quer me zoar. Não quero te zoar, Carolina! Te zoar eu te zoaria de outras formas. Eu também. Ah, então. É isso. É nóis. Beijo, gente!